Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A vida é muito curta, mas ainda vou fuder com ela. A vida é muito curta, mas ainda vou fuder com ela. Meu Deus, mas que brotinho, oi, mais que tchuc é essa? Meu Deus, mas que brotinho, oi, mais que tchuc é essa? Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Eita mundão, mas que loucura que é essa? Eu vou tacar nesse bundão e na sua amiga de quebra. Pode me chamar de piranha, eu não tô nem aí, sou de todas elas. Eita DJ Ruivo, hoje tem tal do Mandela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Chamei a maldita no PV e ela ficou doida. Disse que comigo em quatro paredes faria qualquer coisa. Caiu no carro do JP e brotou no barraco. Eu tô ficando maluco, eu não sei o que eu faço. Eu só sei que eu tô tacando essa piranha de São Paulo. Ela gambou no vagabundo, toma a piroca de quatro. Só não cuido relacionamento, mas pode ser o meu contato. Eita mundão, hoje tem tal do Mandela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Eita DJ Ruivo, hoje tem tal do Mandela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Chamei a maldita no PV e ela ficou doida. Disse que comigo em quatro paredes faria qualquer coisa. Caiu no carro do JP e brotou no barraco. Eu tô ficando maluco, eu não sei o que eu faço. Eu só sei que eu tô tacando essa piranha de São Paulo. Ela gambou no vagabundo, toma a piroca de quatro. Só não cuido relacionamento, mas pode ser o meu contato. Eita mundão, hoje tem tal do Mandela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Eita DJ Ruivo, hoje tem tal do Mandela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Abra as penas, não piscar tcheca, toma a pica do favela. Eita DJ Ruivo, hoje tem tal do Mandela.